Obrigado. 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 Sr. Presidente, respeitando naturalmente todos os nossos convidados, mas eu penso que aqui... Posso fazer as minhas perguntas também aos expositores. Obrigada, deputado. Eu passo então de imediato a palavra ao deputado Peronde. Parabéns aos convidados, a professora Clarice, que eu conheço, o defensor Daniel, que é um estudioso e ficou impressionado com a questão, impressionado, lhe cumprimento, mas a visão tem que ser maior, de todo o contexto da pesquisa. Eu fiquei impressionado, continue com essa capacidade de indignação, mas a questão é maior, é bem maior, até para resolver, não essa, a questão da pesquisa brasileira, que é um atraso mesmo, é um atraso mesmo. Eu já bati desde cedo, eu estou aqui desde as 9h15, desde cedo. E o doutor Renato foi impressionante, é uma entrega, né, doutora Clarice? Realmente é uma entrega do senhor, de toda a sua equipe, o doutor Gilberto foi o cérebro que fez a síntese, o Durvanei aqui, é uma entrega e o senhor mostrou. Aí eu estava pensando, o que que impediu que em 20 anos, ou 10 anos, quando avançou mais, que os protocolos já existiam, isso não acontecesse. Olha na USP de São Paulo, lá botou catu, a qualidade dos cientistas e dos médicos, por que isso não casou? E nós já estávamos brigando aqui para melhorar para os cientistas há anos aqui, né, e como não casou isso e não fez protocolo? Nós estamos num impasse, nós temos um impasse. A doutora Clarice, ela é do órgão que incorpora a molécula já transformada em remédio, em remédio, então ela está bem na ponta, ela lá, com seus técnicos, analisa aquele remédio, a Anvisa já passou por tudo, 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 e ela vê mercado, custo, orçamento, etc, etc, ela sabe muito, ela está lá, na ponta, bem na ponta final, na ponta final. É a pergunta para a senhora, que a senhora tem uma larga experiência, pena que a doutora da Anvisa foi embora, que se ensaiou muito bem, o que nós poderíamos, o que se poderia fazer, agora o ministro de Ciência e Tecnologia, o Celso Pancera, por sinal do meu partido, vou cumprimentá-lo, ontem ele juntou um grupo de cientistas, e hoje de manhã, hoje estaria já bastando a portaria de um recurso, com certeza os senhores vão ser chamados, e nós vamos ajudar, o que que dá para encurtar o tempo, doutor Renato, então assim, o primeiro problema, encurtar o tempo de cumprir todos esses prazos, normalmente, eu estou aqui com uma tabelinha, nós levaríamos para cumprir aí a fase 1, 2 e 3, ou tenha 4, 6 a 8 anos, 10, 6 a 8 anos, emergencialmente, às vezes pode se sopor algumas fases, encurtar talvez para 3, 4 anos, então isso precisa portaria, ou precisa lei, na verdade, mesmo se for encurtado 3, 4 anos, que é possível, ainda mais se houver dinheiro, repito, precisa dinheiro, pesquisa custa, dinheiro, se for público, dinheiro público, e se for do privado, é o privado, mas o dinheiro, depois dessa, dessa, esse acordar do Brasil, em função do trabalho dos senhores, há 20 anos, é um acordar, os pacientes indignados, vocês estão arrumando aliados, imprensa, justiça, e vieram para o parlamento, vieram para o parlamento, então, nós posso dizer isso em 4 anos, talvez em 4 anos, para resolver, e o senhor mesmo disse que precisa as fases clínicas, o senhor quer dizer isso é uma coisa maravilhosa, então não tem essa, aquele desabafo que o senhor sofreu ao longo do tempo, é que as pessoas não, eu também não, hoje estou, eu estava lendo, mas hoje eu posso dizer que já estou, desde as 9 horas, já estou com uma boa formação e eu já acompanho isso há bastante tempo, então eu peguei melhor, resolver isso em 4 anos, essa é a primeira parte, a segunda parte, que o nó é mais duro, tem essa massa de doentes, tem essa massa de doentes, como resolver, terceiro, não vai poder ser produzido lá no laboratório da USP, que é um laboratório de pesquisa, que cumpre as boas práticas, pesquisa em animais e ratos, talvez uma coisa, em um pouco mais, então, precisa, que grupo vai assumir, não, a pesquisa eu não sei se passaria por vocês, acho que vocês não podem entregar, acho eu, mas fazer uma parceria com um laboratório oficial, um laboratório mesmo privado, melhor oficial, com as PDPs, tem muitos laboratórios oficiais que já melhoraram o padrão, estão aptos e avançar, aliás, tem uma solução emergencial, e só para você, só para você que você, agora nesse momento, talvez você que mais sabe nessa questão que a doutora da Anvisa foi embora, porque eu já estou me convencendo, já estou convencido, da de manhã até agora, que precisa de uma solução para esses pacientes que já estão tendo acesso, e agora com a divulgação maciça, vai multiplicar geometricamente a demanda. Então, uma situação emergencial, né, porque a doutora Clarice, já estou encerrando, brilhante, querida, enfermeira e deputada Carmen Zanotto, que está na presidência da mesa, que o Brasil todo sabe, a enfermeira Zanotto e deputada, ela é brilhante, brilhante, brilhante. Doutora Clarice, a senhora levantou que este remédio, o Brasil pode exportar no futuro. A senhora levantou? Então, cumprido todas as boas práticas, tudo isso, nós vamos salvar também, não só os brasileiros, como no futuro. O doutor Renato levantou e ele conhece que nós somos pobres em moléculas, em sais. O remédio é feito, é o sal, é a matéria-prima, é o barro, é o barro, é a farinha que vai fazer o pão. Esse é o sal. E o Brasil é completamente dependente, quase 100% de dependência. E quem inventa o sal, são os cientistas que ficam lá, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, pensando. O doutor Gilberto, anos e anos, ele levou com os seus ratos, com o seu microscópio e com a sua inteligência, para chegar na síntese dela, fazer a síntese da... que a molécula já existia, fazer essa síntese da molécula. E o Brasil é pobre nisso, porque nós temos deficiência na educação, isso é indiscutível. Nós temos aí os jovens com... acabam o ensino fundamental, alguns com não sabendo escrever e interpretar o texto, matemática pior, metade dos jovens estão fora do ensino médio, então nós temos deficiência difícil na educação. E isso chega no topo também do ensino superior e cai, que nós temos pesquisa patinando. Então, nós importamos o SAIS, nós somos dependentes do SAIS. Então, vendo um cientista, dois cientistas, três cientistas que passaram por aqui, não é, doutora Clarice? E descobriram, cientizaram essa molécula com esta... Na prática, está acontecendo cura e a perspectiva de ampliar e isso é uma maravilha mesmo, assim. Poucos cientistas no Brasil, com todas as dificuldades avançaram, ainda mais na área da medicina, na área da agricultura e outras áreas avançou um pouquinho. Nós somos pobres também, um pouquinho. Mas na área nossa, e temos aqui o Renato, o Gilberto, o Durvanei, isso é um show. Então, e doutor Renato, nós vamos ajudar a arrumar o dinheiro. Ah, doutor, o ministro, o Celso Panceiras definiu, o outro ministro, o Marcelo, aberto, muito aberto. Eu acho que essa questão de, Clarice, se precisar, ver quem é o cientista, qual é o que foi, ver se dá para botar mais um também, para participar na Unitec, isso aí, isso aí, isso não é engessado, não é? Para botar mais gente. O Brasil vai ajudá-los. Em dentro do pátano, pera onde? Tá? Se me permite... Por favor, deputado Hélio, dois segundos para a gente respeitar as inscrições. Inclusive, esse ano, eu coloquei 100% das minhas emendas para o tratamento da oncologia, mais de 15 milhões de reais. Inclusive, para o ano que vem, eu estou totalmente aberto. Se precisar, eu tomei a decisão de colocar todas as emendas para a área da saúde. Então, se tiver projeto, se tiver necessidade, eu coloco de forma específica aí para o CES, então, eu estou à disposição. Obrigada. Eu quero agradecer ao deputado Perondi e dizer que nós aqui na Comissão de Seguridade Social e Família temos o deputado Perondi como nosso economista na saúde, de tão estudioso que ele é e dedicado a alguns temas. E o deputado Perondi, com certeza, vai nos ajudar nessa caminhada, por sua formação como médico, mas especialmente por ter acompanhado todo o debate que aconteceu aqui nesta comissão no dia de hoje. São mais de seis horas que nós estamos aqui ouvindo e, a cada minuto, nos convencendo ainda mais da importância e da magnitude deste tema e de uma solução, vou usar o termo que se usa no tratamento do câncer em uma das fases, uma solução paliativa imediata até que as pesquisas sejam concluídas. De imediato, eu passo também agora a palavra ao deputado Flavinho. Senhora Presidente, senhores deputados, mais uma vez me sinto honrado em ter a palavra nessa comissão. Diante dessa audiência pública que nós estamos vivendo no dia de hoje, para mim, uma das mais importantes que nós já tivemos aqui, pelo menos nesse meu primeiro mandato, ao longo desse ano. Para mim, uma das mais importantes, porque aqui estamos tratando, de fato, daqueles que mais precisam. A situação hoje mais emergencial, os números mostram isso, não só no Brasil, no mundo inteiro, o câncer não para de crescer. E aqui nós não entramos na discussão por que está crescendo, qual se é a mudança no estilo de vida, a questão não é essa. O que importa é que o câncer está avançando e nós temos que fazer alguma coisa. Eu dizia na minha primeira fala, na parte da manhã, que nós devemos sim politizar, chegou a hora de politizar a discussão, e isso que a gente está fazendo aqui, porque sem a política nada avança. Eu quero fazer uma moção de louvor a esses homens e jovens, porque aqui, durante a parte da manhã, eu ouvi aqui do lado, um dos detentores também da patente, um dos jovens que estavam aqui, que era um aluno do professor Gilberto, e ele me dizia aqui, deputado, o senhor não faz ideia do que a gente sofre para conseguir colocar essa pílula na mão dos pacientes com câncer. Ele dizia aqui que ele conversou com um desses que foram procurados, para apoiar na pesquisa, num campo de golfe, e esse senhor tomando um vinho de 800 reais, dizendo para ele que não era questão de coração, era dinheiro, que tinha que ter dinheiro. E um dos pesquisadores também pediu 17 mil reais para desenvolver, não sei qual foi, em qual área. Enfim, é dinheiro. E chegam num ponto em que esses guerreiros realmente estão... E eu estou dizendo isso porque até agora aqui, de tudo que eu ouvi, eu entendi que esses homens só estão gastando dinheiro, e levando na cabeça, para salvar a vida. É o que eu entendi de tudo que eu ouvi aqui até agora. Eles estão gastando dinheiro do próprio bolso, eles estão gastando tempo, eles estão gastando a vida profissional deles, em prol de uma causa, e hoje nós chegamos num ponto. Eles fizeram a parte deles, e continuam fazendo. Eles fizeram a parte deles. Agora é obrigação nossa como legisladores, e nesse momento atual da conversa, agora é problema do governo. Agora, o governo federal, através do Ministério da Saúde representado aqui, e me desculpe dizer com todo respeito, digo a senhora, que me entristece não ver aqui nesse momento, de fato, o ministro da Saúde, um tema tão grave como esse, tão atual, e tão necessário de ser debatido, não ter a presença de fato daqueles que hoje poderiam dar uma palavra já mais decisiva, como a nossa presidente estava dizendo aqui, é questão de vida ou morte. Eu estava agora recebendo aqui um recado de um dos mantenedores do Instituto Arnaldo de São Paulo, sou parlamentar por São Paulo, e ele acompanha de perto todo esse trabalho, inclusive, também, assim como o deputado Wellington disse, eu não tenho nenhum vínculo com prefeitos, com vereadores, meu mandato me dá uma liberdade imensa, e as minhas emendas também, elas ajudam a saúde. Na minha cidade, a primeira parte das emendas que foram passadas aos parlamentares novos, coloquei no GAC, que é o hospital que trabalha com crianças, que é referência em São José dos Campos, e também o Hospital Pio XII, o Antônio da Rocha Marmo, porque, infelizmente, nós estamos vendo a situação caótica do nosso país relacionada à saúde. Então, conversava com esse senhor, que é mantenedor lá também, em São Paulo, do Instituto Arnaldo, ele dizia, Flavinho, para quem está na situação grave com câncer, é urgente que se distribua esse medicamento, ele trabalha diretamente, ele entende do processo, e ele estava dizendo, tem que distribuir, é urgente, tem que fazer isso. Então, nós chegamos nesse ponto, senhora Clarice, e todos aqueles que estão aqui. Agora, a bronca está na nossa mão e na mão do governo. Se a gente não der uma resposta, nós vamos pagar por isso. Agora, já não está na mão desses senhores. Fizeram e continuam fazendo, e tenho certeza que continuarão doando a vida, porque acreditam numa causa. Agora, depende de nós, parlamentares, ou ir atrás do recurso, como estamos fazendo também, claro, ainda não diretamente com essa situação, mas também direcionando para hospitais, que estão fazendo também a sua parte, com muito custo. Lembrando que o SUS também está judiando dos hospitais, no nosso país, com teto, com teto que já não se move, esse teto parou realmente uma coluna de concreto imensa, que os hospitais não conseguem se manter, Santa Casa e filantrópicos. Agora, é a nossa responsabilidade. Nós não vamos poder sair dessa audiência pública hoje esperando a subcomissão semana que vem, o grupo que já está há alguns dias, acho que há mais de um mês, né? Já está, não chega um mês ainda. 16 dias. E fica... Falta para 44 dias. Falta 44 dias. Falta 44 dias, né? E com as liminares paradas, as pessoas não recebendo medicamento e, nesse tempo, gente já morrendo. Então, nós não podemos, hoje, sair daqui com a consciência tranquila. Não dá para nós, parlamentares, 513 aqui, os senadores lá, a senhora, o governo federal, com todas as suas instâncias, ministérios, secretarias, nós não podemos sair daqui hoje e colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos. Eu não sairei daqui assim hoje. E se qualquer um de nós, que somos parlamentares, agora eu falo para nós, estou puxando a bronca para nós, puxando para o nosso peito agora, qualquer parlamentar dessa casa que hoje deitar a sua cabeça no travesseiro e do governo federal, a partir da presidente da República, o ministro da Saúde, já e os outros ministérios envolvidos, se nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos tranquilos hoje, nós seremos as pessoas mais irresponsáveis desse país. E não vamos poder ceder ao lobby das indústrias farmacêuticas e de medicamentos nesse país, que sabemos que fazem um lobby pesado. E no que depender desse parlamentar, ainda que em primeiro mandato, essas indústrias não terão a última voz nessa situação. Não terão. Porque é uma afronta com o povo brasileiro, já o que foi feito até hoje, e é uma afronta com aqueles que estão hoje morrendo. E como eu disse de manhã, tem uma pessoa na minha família que está padecendo uma situação de câncer, lutando, já fez cirurgia, está lutando contra esse câncer, e não toma essa causa simplesmente por ter na minha família uma situação como essa. Porque nós andamos pela rua, nós temos amigos, escutamos redes sociais, as pessoas estão desesperadas com o avanço do câncer. Agora, não é justo, depois de 20 anos de entrega de vida por uma causa como essa, com sinais claros, ninguém aqui está inventando moda, ninguém aqui está querendo pegar patente para ficar milionário, se não já tinham feito isso antes, meu Deus do céu. Agora, não é justo, com os resultados que tem, como a senhora dizia, presidente, não se fazer algo imediato. Então, senhora Clarice, deixo também esse barulho, esse ruído bem alto na cabeça da senhora, e por favor, peço gentilmente que leve esse barulho para a cabeça daqueles que estão acima da senhora, porque também, no que depender desse parlamentar, eles não vão dormir em paz. Muito obrigado. Obrigada, deputado Flavinho. Com certeza, nenhum de nós que temos na nossa população a grande responsabilidade, acho que a gente vai ficar tranquilo e vai dormir tranquilo daqui para frente, em hipótese alguma. Eu consulto ao nosso pesquisador, doutor Gilberto, que está ainda conosco, se o senhor aceitaria vir conosco aqui na mesa, porque na sequência tem as respostas às perguntas que foram feitas pela internet e algumas delas foram para o senhor, então, se o senhor pudesse estar aqui conosco, a gente... Também, antes de passar ao deputado Diogo Garcia, o deputado Peronde que está aqui conosco, eu consulto ele se ele gostaria e poderia presidir, já que nós estamos num conjunto de revezamento, porque os autores dos requerimentos foram vários e a gente dividir esse espaço é importante para o nosso coletivo e para a nossa construção. Mais uma vez, deputado Peronde, eu acho que o senhor não ouviu quando o senhor terminou sua fala, eu falei da magnitude do seu trabalho, da intensidade do seu trabalho e compreendo ainda mais a partir de hoje a sua dedicação como nosso economista da saúde. Todas as matérias que o senhor assume, o senhor assume com intensidade e como foi estar aqui conosco desde as nove horas da manhã de hoje acompanhando todos os debates. Então, eu passo neste momento ao deputado Diogo Garcia, também a um dos proponentes desta audiência pública para os seus questionamentos e a presidência ao deputado Peronde. Obrigada. Obrigado, deputada Carmen Zanotto. Eu cumprimento a todos os expositores, agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Para nós, é muito importante e para a sociedade brasileira ainda mais. E para aqueles que estão, que têm um familiar que eu acredito em toda a sociedade brasileira, todas as pessoas têm pelo menos um familiar, um amigo muito próximo que é vítima do câncer. Então, vocês estão contribuindo e muito para esclarecer a população a respeito da verdade. e não a respeito do que foi notícia, do que foi noticiário, do que saiu nos telejornais, enfim. Estão aqui pessoas, atores, que estão participando diretamente desse processo desde o início. E isso é muito importante para a sociedade brasileira. Eu coloco ao deputado Darcísio Peronde um pedido como vice-presidente da comissão e que os autores dos requerimentos sendo eles consultados tenham prioridade após a criação da subcomissão. Tenham prioridade de serem membros titulares ou suplentes da subcomissão. E se isso não for possível, eu quero já colocar o meu nome como um possível membro titular ou suplente, não importa, mas à disposição de participar dessa discussão e desse debate. Eu não sou médico, eu não sou cientista, mas eu sou um guerreiro. E quero ser como representante do povo, sou a voz também de milhares e milhares de brasileiros que querem uma resposta urgente. Se é viável essa substância ou se não é e o porquê não é. Mas eu acho que será difícil diante daquilo que já foi exposto e que já ficou claro para todos que participaram dessa audiência pública, que é algo comprovado, que dá resultado, que tem eficiência e que pode salvar a vida de milhares e milhares de pessoas. O meu segundo ponto é a respeito da portaria. Então, aqui está em minhas mãos a portaria 1767 de 29 de outubro de 2015. E na portaria fica claro aqui o grupo, no artigo terceiro, o grupo de trabalho que será composto. Quem são os representantes desse grupo de trabalho? Aí vai, representando o Ministério da Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia, do Departamento do Complexo Industrial e Inovação e Saúde, e aí vai, não vou ler todos aqui, está a portaria à disposição de todos. Mas, qual que é a pergunta? Diz no artigo terceiro, no parágrafo, no artigo terceiro, parágrafo terceiro, assim, os representantes titulares e os respectivos suplentes serão indicados pelos dirigentes dos respectivos órgãos e entidades à coordenação do grupo de trabalho no prazo de cinco dias, contado da data da publicação desta portaria, que foi publicada no dia 29 de outubro de 2015. A pergunta é à senhora Clarice, quem são estes representantes? Nomes, titulares e suplentes. Faço um pedido ao vice-presidente deputado Darcy Esperondi, que, pelo menos, essa comissão seja informada de quem são os representantes dessas entidades, titulares e suplentes, que nós tenhamos o nome. porque a pergunta é, senhora Clarice, ficou, eu estou me questionando aqui, se o doutor Renato, o doutor Gilberto, os outros pesquisadores, se eles sequer são membros titulares e suplentes. Como esses nomes ainda não estão disponíveis, está aqui, está no ar da portaria. Em cinco dias, terão que ser apresentados. os nomes dos titulares e suplentes. O meu questionamento é, será que o doutor Renato está presente? Será que o doutor Gilberto está presente? Será que eles estão presentes? Esse é o questionamento. Nós queremos essa informação. Outro ponto. Nós também queremos, doutora Clarice, transparência e ampla divulgação de cada passo que for dado. E não é nós, representantes do povo, que queremos, não. É a população brasileira. São milhares e milhares de pessoas, de famílias, de amigos, que querem transparência nesse processo. Eu discordo, doutor Renato, quando ele aqui falou, que ele não gostaria de estar se expondo, ele não gostaria de ser conhecido, que ele sequer quer ir para outro país. Eu discordo, doutor Renato. Pessoas como vossa senhoria, como o doutor Daniel, como defensor público, que aqui fez suas colocações, pessoas como o doutor Gilberto e outros pesquisadores que já passaram por aqui, têm que ser conhecidas por toda a sociedade brasileira e pelo mundo. porque são exemplos de seres humanos. São exemplos de homens e de mulheres de bem. E que nossa sociedade brasileira está carente de ver e de ouvir. Isso não vira notícia. As pessoas não têm conhecimento do que pessoas como vocês estão fazendo em prol do povo, em prol da sociedade brasileira, em prol de pessoas que estão em um caminho, em uma via sem saída, sem rumo. Por isso eu discordo, doutor Renato. Porque eu acho que o seu exemplo, o exemplo do doutor Daniel como defensor público, eu me sinto honrado de ser um cidadão brasileiro. Eu ainda, enquanto vocês falavam, eu me lembrava de diversas vezes que assistindo à TV, vendo a seleção brasileira jogar, o povo começava a cantar, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. O povo brasileiro tem orgulho de pessoas como vocês. E pessoas como vocês não podem ficar debaixo da mesa, não podem ser escondidas. E aqui eu faço uma pergunta ao doutor Renato, uma pergunta ao doutor Gilberto. Vocês já estão sendo ameaçados? Porque com a fala de alguns expositores aqui, me veio esse questionamento. Se já não chegou ao ponto de ter ameaças contra até mesmo a vida de vocês. Então, eu deixo essa pergunta. Porque os interesses, como o deputado Flavinho muito bem colocou aqui, são inúmeros. Mas, nós vamos estar cobrando. Nós vamos estar em cima. Igual Tiririca. E não é o deputado Tiririca, não. Mas, igual Tiririca. Nós vamos estar grudados, atentos, antenados, para que a sociedade brasileira seja informada de tudo. Outro ponto que eu quero fazer a todos os expositores é a respeito do projeto de autoria do deputado Elton Prado. O PL 3454 de 2015 está aqui sobre a minha mesa que dispõe sobre a fabricação, produção e distribuição da fosfoetanolamina sintética aos pacientes com câncer. Então, faço a pergunta para que vossas senhorias possam dizer se isso contribuirá ou não. se isso contribui ou não. Se nós trabalharmos aqui como parlamentares para a celeridade desse projeto de lei pode contribuir ou não para os avanços da pesquisa e para que os brasileiros possam ter acesso o mais rápido possível a essa substância. Também, ficou no ar, doutor Renato, eu gostaria de saber, se o senhor falou, eu peço desculpa, eu não consegui pegar, mas, e também o doutor Daniel também não consegui pegar, eu peço desculpa, mas, quantas cápsulas ao dia as pessoas têm que consumir? Você também fez essa pergunta, desculpa, desculpa, deputado, não tinha me antenado. Então, quantas cápsulas ao dia a pessoa precisa? Foi colocado ali que o custo é grátis, é isso mesmo? Ou qual seria o custo real que esse medicamento, sendo comprovado como um remédio, como um medicamento, ele teria para a sociedade brasileira? O senhor já está com 10 minutos. Obrigado, deputado, só para concluir? Sim. também ao doutor Renato, o senhor colocou um ponto aqui que me deixou um pouco preocupado. E eu quero fazer uma pergunta, não sei se o senhor poderá responder. Quem está vendendo esses medicamentos? O senhor afirmou que estavam vendendo. Quem está vendendo? se estão tendo acesso, como eles estão tendo acesso, sendo que a própria sociedade tem dificuldade de ter acesso ao medicamento. Como essas pessoas estão conseguindo ter acesso a esse medicamento e colocá-lo à venda? O que é um absurdo. Vossas senhorias, o doutor Gilberto também colocou, o senhor colocou que estão fazendo de tudo para que esse custo seja zero, que não tenha custo para a sociedade. Estão abrindo mão e se não tiverem adulterando. Essa pergunta também muito importante do deputado Flavinho. Estão adulterando já o medicamento? Está sendo vendido de forma errada enganando a sociedade a respeito disso? Isso é uma preocupação, isso é muito grave. Isso é muito grave. Para concluir? Obrigado, presidente. E a pergunta que vossa senhoria disse que ninguém fez, então eu faço. Como a fosfetanolamina funciona? O senhor já mostrou, já aprofundou, mas eu reforço para que a sociedade brasileira, agora que nós estamos ao vivo pela TV Câmara, inclusive acabou a transmissão quando vossa senhoria assumiu ali para mostrar. A segunda vez, né? Mas eu tenho certeza que com um apelo e com a condição do deputado Darcísio Peroni disso não vai acontecer agora. A interferência que voltou. Isso. Então eu tenho certeza que não vai ser interrompida mais, mas eu gostaria que vossa senhoria reforçasse para a sociedade brasileira. Todo mundo quer saber como que funciona, porque isso é com certeza, é um avanço não só para o povo brasileiro, é para o mundo. Os resultados disso, os resultados sendo comprovada isso, como medicamento, vai contribuir, doutor Gilberto, para milhares e milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo serem salvas, serem salvas. Portanto, parabenizo, doutor Daniel, parabenizo, doutor Renato, também a senhora Clarice, vem aqui representando o Ministério da Saúde, o doutor Gilberto, todos os expositores que já estiveram conosco, e agradeço o deputado Darcísio Peroni por ter compreendido e ter ampliado um pouquinho mais o meu tempo para que eu pudesse chegar a todas as minhas considerações. Tem um ditado do Darcy Ribeiro, até pode se resignar, mas jamais se indignar. Isso foi indignação construtiva e de horizonte. Parabéns. Agora nós vamos às perguntas feitas. Começamos por para a doutora Clarice. Doutora Clarice. O microfone a bolso. Tentei anotar aqui as perguntas, vamos ver se... Só uma observação. Está conosco, continua conosco a doutora Merluzzi da Anvisa desde de manhã, que foi brilhante. Hoje de manhã eu tenho uma pergunta para fazê-la, para fazer a senhora depois, a senhora vai responder aqui. Tenha bondade, passa aqui, vem para a mesa. Vem para a mesa, doutora. Isso, com certeza. Arruma outra. Outra. Vamos lá. Doutora Clarice. Eu vou começar com as perguntas que foram para o Ministério, então são perguntas difíceis, algumas, e simples, por outro lado. Porque a pergunta principal foi baseada em... Sobre a portaria, quanto tempo demorou, quem será chamado. Eu lhe digo que eu faço parte do grupo, porque cada órgão que está citado ali, Inca, Fiocruz, todos os que estão citados na portaria, foram comunicados para indicar um representante titular e um representante suplente para vir às reuniões. eu sou o representante titular da minha área, a minha área está dentro desta portaria e eu já tenho meu suplente, já enviei para o grupo que está coordenando no Ministério da Saúde essa ação. O Decide é quem está fazendo essa tarefa de coordenar... Esperamos passar? Então, pela própria portaria você fica ciente de quem coordena esse grupo é o Decide, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e, portanto, esse grupo que está organizando as reuniões e a preparação de todo esse grupo de pessoas que vai enfrentar esse desafio duplo, como eu lhe disse, que não é só fazer pesquisa, mas é também ter alguma proposta de solução para os pacientes que hoje tomam remédio e, portanto, é muito mais desafiador. Bom, a primeira é essa. O que a gente pode fazer imediatamente não há o que a gente possa fazer imediatamente para resolver o problema. Nós podemos tomar iniciativas de construir, elaborar um lote de remédio para poder atender em nível, no nível que isso está hoje no Brasil. O doutor Renato, eu acho, nos disse que chegaram a produzir 70 mil comprimidos por mês, não é isso? O que dá mais ou menos 10 mil pacientes atendidos com 60, 70 comprimidos? Mil pacientes é muito pouco para o que nós vamos precisar. Então, é preciso ter outro nível de pensamento. Nós temos que trabalhar com o nível de produção industrial. Não dá para a gente mais continuar com a difusão que essa matéria teve num nível artesanal, num nível de uma farmácia magistral, porque nós não vamos ter qualidade para isso e não vamos poder depois comprovar que a qualidade daquele produto realmente é o mesmo produto que vocês desenvolveram. Se a gente não tiver todos esses dados, toda a nossa pesquisa pode ser comprometida dali para frente e nós não estamos querendo perdê-la. Então, é uma solução um pouco complicada. Um laboratório conseguir fazer um lote de medicamentos passando por todos os testes clínicos, desculpe, todos os testes de boas práticas do medicamento demanda algum tempo. Não é uma coisa tão rápida. Quem tem experiência disso, diz quatro meses, seis meses, para a gente ter um produto para usar em pesquisa. Não é tão simples começar a produzir em escala industrial com boas práticas comprovadas com todos os exames, com todos os laudos de fármaco qualidade. Eu sou médica, vou me dar a licença poética de não saber os nomes certos das coisas que se passam na indústria química. Então, nós precisamos de uma indústria que produza um laboratório que seja público ou privado, precisa estar nesta equação. Essa equação não se resolve daqui para frente sem ter este ator. E ele será o responsável por produzir e será responsável junto à Anvisa por qualquer desvio de qualidade deste lote e de outros lotes que serão produzidos em seguida. Então, é preciso ter essa responsabilidade. Nós não podemos, neste momento, com o número de pacientes que já vão demandar essa substância, que a gente tenha uma produção artesanal. E é por isso que a USP não aguenta mais. É por isso que se recorre a ação judicial para fechar ou para fazer com que as liminares caiam porque eles não aguentam a produção. Não tem qualidade. Você não consegue mais numa escala grande garantir que cada um dos comprimidinhos tenha a quantidade certa de substância ativa dentro de cada uma dos componentes. A Anvisa aqui perto da gente pode ajudar depois a explicar melhor essa parte. Então, eu penso assim, nós temos que falar a verdade. não adianta a gente falar que por decreto a gente consegue amanhã um lote pronto de substância para distribuir. Nós temos que ser pragmáticos. Quem não vê a situação como ela é não encontra soluções. Nós precisamos ter um parceiro, sim, para ser responsável por esta fase que é a fase industrial. Nós já passamos da fase artesanal. Quem atende mil pacientes por mês vai atender esses mesmos mil pacientes porque ele vai receber o remédio todo mês. Eu não consigo ampliar esse número acima de mil e tem muito mais do que mil pessoas que estão nesta fase da doença que é condição de terapia paliativa fora de condição terapêutica ou seja, não tem mais um tratamento viável na medicina convencional. Só para esse grupo de pacientes nós temos muito mais do que mil e não vamos dar conta. Então temos que estar preparados para trabalhar essa questão industrialmente. Esse é o grande problema. Então é por isso que não adianta a gente fazer uma reunião de juntar as pessoas e não trazer o ator principal nesse momento que é quem vai fazer a substância em nível ambulatorial. E depois os pesquisadores que vão nos dizer o que eles já conhecem da doença do tratamento o que eles já conhecem dos estudos que já foram feitos e o que dá para a gente não repetir porque já tem prova cabal que funciona no animal ou ADL50 que já foi feita ADL10 então temos que ver o que podemos passar para frente e o que não dá e a gente vai ter que repetir a fase. Com relação a parte clínica gente é preciso ter documentos escritos o exame a fase clínica tem que ser registrada e a anuência da Anvisa vem nesse momento no momento antes de começar a pesquisa já tem a anuência da Anvisa sobre o desenho de toda essa pesquisa isso daí tem que estar feito porque isso é publicado é registrado em sites internacionais e nacionais e o mundo inteiro fica sabendo que o Brasil está pesquisando a substância tal para o desenvolvimento de fase 1 para pacientes com isto ou aquilo outro se a gente não tiver isso a gente não tem o mundo inteiro não sabe que a gente está fazendo pesquisa disso quando eu quero saber se um remédio está sendo pesquisado ou uma droga está sendo pesquisada nova para uma doença eu vou num site chamado Clinical Trials eu vou num site que é o nosso brasileiro da plataforma Brasil sobre ensaios clínicos eu vou descobrir tudo que o mundo inteiro está estudando sobre aquela doença que remédios estão testando que desenhos de pesquisa estão sendo feitos e nós temos que entrar nesse cenário de forma transparente não pode ser por baixo do pano não pode ser uma coisa de qualquer jeito então não adianta a gente querer apressar o que não dá para apressar o tempo de fazer um lote é mais longo e nós vamos ter que aguentar esses meses mesmo que corra mesmo que arrume um excelente laboratório nós vamos ter problemas de não vamos conseguir por isso amanhã ou depois então não adianta eu falar para vocês que amanhã por ordem judicial a gente consegue produzir um lote para ofertar a todas as pessoas que precisam porque não nós somos tomados também de surpresa se houve algum contato com as áreas há 10 anos atrás há 4 anos atrás há 5 anos atrás foi para pegar orientação de como fazer porque o Ministério da Saúde não faz ele próprio pesquisa ele fomenta ele trabalha com alguns parceiros que fazem pesquisa mas ele próprio não tem essa expertise e nem avisa então também não temos tanto dinheiro assim para fomentar estudos mas podemos fomentar alguns quando isso é muito importante para o SUS ou quando é muito importante para a população aí é diferente sempre é preciso ver de quem é a responsabilidade mas a gente ficar cobrado por algo que aconteceu há 4, 5 anos e não teve continuidade isso daí sabe não vai ajudar a gente vai ficar um brigando contra o outro e a gente vai arrumar sim alguém para pôr a culpa mas não vai resolver o problema dos doentes e eu sou prática eu acho que se nós queremos resolver o problema começa por aí nós temos que ter um bom lote que aguente a quantidade necessária para fazer as pesquisas e para ainda fazer o trabalho de uso compassivo que vai acontecer porque tem muita demanda já já quente já existe muita muita pessoa esperando então na hora que a gente abrir uma possibilidade de ter uso compassivo para droga nós vamos ter candidatos muitos e vamos ter que atender eles então é esse o ponto que eu queria colocar do que o pessoal me perguntou repetiu muitas vezes as mesmas coisas o que a gente pode fazer para resolver tudo que a gente puder fazer para apressar vamos fazer e não é por outro motivo que eu estou aqui eu estou pensando já em entender como funciona para facilitar a incorporação no futuro logo que tenhamos uma prova mais robusta de que o remédio primeiro é seguro como parece que é pelo fato de já ter 15 anos de distribuição sem um um caso grave ou um caso um relato grave embora isso não tenha sido feito registrado no papel mas a gente acredita que se ele desse problema ele não estaria mais sendo usado e alguma prova de eficácia que ele reduz o tumor já é um desfecho já é um desfecho a indústria farmacêutica para muitos medicamentos caros poderosos ela talvez muitas vezes não consegue fazer mais do que encolher o tumor ou melhorar alguns parâmetros poucos e às vezes aumentar a sobrevivência muito de poucos dias ou poucos meses então realmente encolher o tumor tirar a dor tudo isso são desfechos que interessam que interessam não vão ser descartados de jeito nenhum não sei se atendi todas as perguntas mas é por aí a gente vai articular e o DECIT está no centro dessa articulação Clarice o projeto o projeto você acha que está na linha correta se deu analisada pode contribuir eu não consegui ler tudo ainda não sei eu pediria um tempo para ler estou à disposição lá no ministério para a gente sentar e discutir o que está errado ou venho aqui se você quiser para a gente discutir muito obrigado doutora doutor Renato acho que agora está ligado né bom são várias perguntas que me fizeram aqui eu vou tentar compilar para não ficar muito longo tá primeiro perguntaram se o tumor volta se parar de tomar aquele rapaz teve metástase e o pulmão melhorou agora é assim a pessoa ligou falou que ela melhorou existe uma nuvem que encobre a visão da gente às vezes que ela é difícil disso aí foi o que eu falei tudo aquilo que é novo é um pouco complicado para a gente concordar né para falar que vai voltar precisa de teste clínico é o que a gente está precisando do teste clínico tá eu acredito que vai tá parou sem ter um certo tempo o câncer gente ele é uma doença exponencial ele tem uma fase de linearidade e depois ele cresce em forma exponencial uma célula se divide em duas duas se dividirão em quatro quatro dividirão em dezesseis vamos falar de câncer então o câncer ele é uma doença monstruosa ele é um excelente assassino ele tem várias faces quando ele mostra uma já fica complicado para você tratar tá um centímetro de câncer tem um vez dez a nona células cancerosas tá então é uma quantidade muito grande de células com câncer de células não enlouquecidas que não querem morrer porque o que que é o câncer a célula ela ela se deforma de uma tal maneira que ela não morre ela não entra em apoptose que foi aquilo que o Duvanei estava falando tá se a gente quiser entrar em linguagem mais técnica eu posso entrar também posso explicar toda a parte do funcionamento do câncer como também posso explicar toda a parte do funcionamento da fósforo etanolamina só que ele vai ficar bastante complicado porque existe no corpo da gente um sistema que chama mapa metabólico é uma pena que eu não tenha foto dele aqui procurem na internet vocês vão ver a confusão que nós somos na parte bioquímica tem que se entender ali pontinho por pontinho tá toda a célula do corpo humano como você me perguntou de como funciona a fósforo etanolamina toda a célula do corpo humano possui membranas essas membranas são formadas por fosfolipídios esses fosfolipídios a fósforo etanolamina ela pode se dividir em fosfatidio etanolamina fosfatidio serina fosfatidio colina fosfatidio inositol e cardiolipina a bel prazer do corpo humano toda a célula cancerosa cancerosa consome 200 vezes mais gordura do que uma célula normal tá aí o que que é que vai acontecer essa célula ela é absorvida com facilidade pelo corpo humano tá essa molécula tá e isso vai fazer com que a mitocôndria volte a funcionar como o Gilberto falou como o Durvaney falou tá como eles falaram e aí o que que acontece a mitocôndria volta a funcionar ela voltando a funcionar ela vai porque ela tá paradinha ali ela não produz energia suficiente pra célula toda somente para o núcleo quando produziu que é o que o Gilberto falou sobre a anaeróbia ou aeróbia quando ela volta a funcionar que ela volta a tentar fosforilar pra produzir energia suficiente ela quebra a mitocôndria e ela entra no libera os os sinais de morte celular que é a liberação dos sinais para a apoptose é mais ou menos isso pra gente não deixar bem bem grande as coisas tá falaram sobre o cálcio EAP que é vendido nos Estados Unidos tá ele não é um remédio cálcio EAP ele é uma um composto nutricional pra isso não precisa de pesquisa pra gente fazer um só pegar uma autorização da não precisa da Anvisa é só da Secretaria de Agricultura não é? pra complemento alimentar ele é vendido como complemento alimentar eu não sei direito mas aí tem menos burocracia não tem então pronto é ele é um complemento então quer dizer ele não segue todos os parâmetros todos os passos de testes porque ele é só um complemento tá ele não tá ali pra poder tratar nada tá a dose média o que a gente estipula não é um comprimido por dia o que a gente começa a dar pro paciente são três e aí depois a gente de baixo pra dois quer dizer 60 comprimidos vai dar 10 dias 20 dias do máximo 20 dias aí vamos lá o paciente começou a melhorar em 20 dias ele vai entrar de novo com uma ação como foi falado o paciente precisa de uma pra poder entrar num tratamento o paciente precisa dar autorização não precisa? pra ele entrar em qualquer protocolo de pesquisa uma solicitação perante ao juiz não é mais que uma autorização ele tá autorizando pagando entrando com o juiz o juiz é que tá autorizando não eu acho que é mais do que uma autorização aí depois mas quanto tempo esse paciente vai ficar sem o composto então isso já não é uma pesquisa tá e realmente nós estamos fora da pesquisa tá a gente teria que realmente ter uma maneira de poder entregar pra todos tá falaram aqui sobre fé e placebo o rapazinho que tava aqui falou gente o animal não tem fé o animal não tem consciência de que ele tá doente e nós mostramos testes em animais tá concordo que a fé ajuda muito mas rapaz demais a gente tem que se apegar a Deus a gente tem que temer a Deus e tem que ter uma certeza todo mundo vai morrer eu vou morrer vocês vão morrer meus filhos vão morrer tá agora com qual qualidade será essa morte tá com qual dignidade tá então eu acho que aí é mais o o coisa nós não somos uma farmácia de manipulação por isso que não entrega a patente pra manipular não é mistura de bolo que vai dar a fosfamina tá nós somos um grupo de síntese existe uma diferença muito grande entre síntese e manipular manipular é uma coisa sintetizar e pegar do zero como a gente tinha perguntado quais são as moléculas brasileiras que estão do zero nenhuma tudo falaram pra mim que eu era cruel em dar esperança pras pessoas sem ter certeza das coisas cruel eu não vejo aonde crueldade crueldade é quando se pega e nega um pedido de uma liminar aí é cruel quando eu falo que posso não fala que pode curar mas que pode melhorar a qualidade de vida ainda não garante a gente fala pode porque de novo eu estou batendo na mesma tecla faltam testes tá só isso tá vindo para o sete São José dos Campos parabéns eu trabalhei no Pio 12 no Pio 12 lá no Hospital da Vila há alguns anos de novo o negócio do vendendo está realmente estão realmente vendendo inclusive pessoas de Brasília ah como é que faz para você saber é fácil é só entrar na internet esse cara eu tenho eu sou eu publico um negócio de Amigos da Cura esse cara me segue lá no Amigos da Cura e oferece para as pessoas tá agora daqui a pouco ele já não vai mais estar tentando vender mas ele vende 180 reais a caixa não é verdadeira gente ninguém tem a síntese tá o que ele faz eu não sei o que que é tá agora é assim o Otaviano fez um teste aí e viu que ela tem uma concentração grande de outros compostos e outra coisa mesmo que ela fosse verdadeira o nosso cristal é puro tá ele não dá metabólitos agora preocupados estão conosco que estamos dando e com esse cara que está vendendo alguém foi atrás ninguém foi atrás ninguém está nem sabendo que estão vendendo a fossa falsificada pelo amor de Deus está sabendo da gente que estava doando tá o Carlos foi preso e pode pegar 15 anos de prisão e esse que está vendendo tá o Carlos quando a esposa dele saiu quando ele saiu da prisão a esposa dele teve um derrame e faleceu né então foi muito triste né falaram aqui sobre mitocondriopatias tá isso é nosso composto ele trata de mitocôndrias certo quais são as doenças mais que são mitocondriais eu nem lembro doutor eu não vou sacanear não vou falar é verdade existem várias outras gente parabéns existem várias outras doenças nós podemos abrir uma linha de pesquisa maravilhosa para o Brasil gente vamos parar de olhar só assim vamos ampliar a visão assim que são várias várias doenças que são chamadas doenças mitocondriais inclusive uma que teve reunião ontem da esclerose a pesquisa no Brasil ela pode ficar muito grande depende do que nós conseguimos convencer vocês depende daquilo que vocês queiram colocar no papel tá 10 milhões de reais ótimo seria muito bom tá só que vocês lembram viram aí uma notícia que se passou na Globo esses dias atrás aí de um teste que estão fazendo aí que a Anvisa descobriu de um remédio para colesterol que não foi aprovado então quanto dinheiro foi desviado ali 40 milhões desviado para um remédio de colesterol que não foi aprovado nem no FDA é colesterol 40 milhões então nossos 10 milhões estariam bem né um pouco vai precisar muito mais vai muito mais vai precisar de mais tá para fazer na amplitude que quer fazer vai precisar de mais tá só que eu não estou aqui para falar de valores agora não nem de dinheiro sino de ações tá então como foi como foi mostrado foi desviado 40 milhões para provar de quem é esse remédio um laboratório americano não está provando nós não estamos provando nada tá esse teste do remédio aí do Iervoy que eu falei custa 400 mil reais o tratamento foram tratados aí em um hospital aí que está na internet também que eu vi não estou inventando está 40 pacientes com esse medicamento 40 vezes 400 deu 16 milhões de reais para provar aquilo que está na bula do remédio que o remédio melhora a qualidade de vida do paciente tá para provar aquilo que está na bula de um remédio de um remédio que não é brasileiro 16 milhões de reais o que nós ganhamos com isso comprovou mais o que que o laboratório está certo quando ele fez os testes tem algumas coisas que eu não consigo entender agora é assim agradeço demais a oportunidade de poder estar falando tá eu acho que o professor Gilberto pode explicar a parte funcional do composto melhor do que eu tá a parte química né essa oportunidade aqui foi maravilhosa vocês estão de parabéns tá eu sabe eu só tenho que aplaudir vocês pela iniciativa e por tudo mais deixar a gente poder mostrar aquilo que a gente vem colhendo ao longo dos anos fazer pesquisa no Brasil realmente é extremamente difícil porque não existe pesquisa clínica no Brasil então quer dizer se ela começar a existir vai ser a partir do que vocês vão fazer do que vocês vão decidir nós já demonstramos que nós temos capacidade para fazê-lo falta assim vocês decidirem se nós devemos ou não a partir daí fazer tá bom gente obrigado eu aplaudo vocês parabéns muito bom doutor Daniel nosso defensor deputado Peroni me permite só uma intervenção rápida por favor deputada carmes anoto com a palavra um momentinho talvez possa ter me passado durante os trabalhos de hoje mas eu não ouvi nenhum de nós falamos sobre os nossos pesquisadores não cobraram mas quando a gente não facilita o acesso as ações judiciais tem custo e não é um custo baixo então quem é de novo que está sendo privilegiado aquele que consegue contratar um advogado pagar para ter em que pese agora estar suspenso então gostaria também que o nosso defensor público falasse um pouquinho sobre isso e reafirmar que o Carlos de Santa Catarina fez toda a distribuição gratuitamente ele não cobrou ele não cobrou e pelo que eu entendi aqui também dos nossos pesquisadores é o interesse e a intenção de que isso seja pesquisado mas distribuído pelo sistema público de saúde ou seja gratuitamente então a gente tem que separar esse conjunto que está se apropriando deste momento de uma população fragilizada que já está com interesse de ganhar dinheiro vendendo um medicamento que não é aquele que está sendo tratado divulgado e amplamente falado no país e sim se aproveitando as pessoas no momento mais frágil da sua vida e o PL do deputado Wellington fala no seu artigo primeiro a seguinte questão a união garantirá o fornecimento em larga escala e pelo tempo necessário do medicamento aos portadores de neoplasia que estão sob condição de terapia paliativa e fora de condição terapêutica descrita através da medicina convencional não está interrompendo o tratamento tradicional repito da cirurgia quando necessária da quimioterapia e da radioterapia tratamento paliativo é quando não responde mais a conduta clínica para aquele tipo de câncer do que existe de medicamentos disponíveis então ele está sendo mantido preferencialmente com dignidade sem dor como aqui foi relatado não se alimentava mais estava pela sonda e recebeu o medicamento então pela sonda então nós não estamos falando de interromper então queria que também se fosse possível que isso fosse tratado pela equipe do ministério com esse olhagem nós não estamos falando de interrupção de medicamentos obrigada muito obrigado deputada carne agora o doutor daniel mais cedo obrigado Obrigado.